Olá, eu sou o Daniel Neblina e aqui você confere as principais notícias dos famosos. Carlinhos Maia revelou que fez as pazes com Luísa Sonza. No sábado dia 28, ele esteve em um dos ensaios de carnaval de Anitta em Recife e Pernambuco e a cantora foi uma das participações especiais da apresentação. O influenciador disse que eles conversaram muito nos bastidores, tiveram uma DR muito gostosa nas palavras do próprio Carlinhos, que avaliou o crescimento de todos desde então e que tudo já passou. Ele se mostrou grato em poder se desculpar com pessoas que machucou lá atrás, poder ter a oportunidade de ser escutado e refletiu que tudo aconteceu em uma época de deslumbre, quando acabou machucando algumas pessoas e Luísa foi uma delas. Carlinhos agradeceu por poder rir com ela hoje e colocar tudo em pratos limpos. Segundo o influenciador, o amadurecimento é pra isso, que foi um pedido de desculpa sincero, não porque um precisa do outro ou por interesse, mas porque queria estar bem. O desentendimento se deu pouco antes do casamento de Carlinhos Maia com Lucas Guimarães, quando ele protagonizou uma briga com o Whindersson Nunes, na época casado com Luísa Sonza. A cantora saiu em defesa do então marido e chegou a fazer um desabafo na época, dizendo que não deixaria Carlinhos prejudicar a saúde e a vida de Whindersson. E antes da próxima notícia, se você não é inscrito, quero te convidar a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra que o YouTube te avise sempre que tem vídeo novo, assim você não perde nenhuma notícia. Três notícias em um minuto. Flávia Pavanelli está internada em um hospital em São Paulo. Ela contou na quinta-feira, dia 26, que foi diagnosticada com pilonefrite, que após alguns dias, achando que era apenas uma dor muscular. Segundo ela, os sintomas foram silenciosos, portanto demorou a procurar um profissional, e isso fez seu caso ficar à beira de uma infecção generalizada. A doença é uma inflamação renal provocada por bactérias nos rins e nos uretérios. O influenciador Gustavo Tubarão revelou que foi diagnosticado com transtorno de personalidade borderline, caracterizado por instabilidade nos relacionamentos, mudanças extremas de humor e impulsividade. Ele recebeu o diagnóstico em 2022, contou que na época queria desaparecer e chegou até a pensar em tirar a própria vida. Maria Guilhermina, filha caçula do ator Juliano Casarré e da Stylert e jornalista Letícia Casarré, recebeu alta após sete meses internada por conta de uma má formação rara no coração. Duas notícias em um minuto. Gustavo Lima deixou seus fãs intrigados. Ele, que tem quase 44 milhões de seguidores, privou seu perfil. Isso fez surgir uma série de especulações em relação ao motivo. O cantor conversou com o jornalista Léo Dias e explicou que não foi nada demais, que estava apenas fazendo alguns testes. E por falar em sertanejo, Guilherme, da dupla Hugo e Guilherme, tem chamado a atenção por seu porte físico. Também a coluna Léo Dias, ele disse que sempre foi gordo, na infância e adolescência, e em 2018 chegou a pesar 80 quilos, seu peso mínimo até então, mas era o famoso falso magro, segundo ele. O cantor contou que na pandemia engordou um pouco e voltou aos 95 quilos. Ele tem 1,71 de altura. Diante da insatisfação, em janeiro de 2022, passou a se dedicar aos esportes e à academia, e hoje pesa 75 quilos, saindo de 25% de gordura corporal para 7%. Duas notícias em um minuto. O envolvimento do ator Rafael Cardoso com a influenciadora digital Vivian Liares parece estar caminhando para algo mais sério. No final de semana, ele esteve com a família dela. O ator ainda chamou a irmã de Vivian de cunhada ao parabenizá-la pelo aniversário. Eles também apareceram aos beijos nas redes sociais. Há uma semana, os dois estiveram juntos em um show no Rio de Janeiro, e no dia seguinte foram flagrados durante um passeio no shopping. Vivian tem 24 anos e também é modelo e atriz. Rafael Cardoso estava solteiro desde o fim de seu casamento com Mariana Bride, anunciado em dezembro, após 15 anos juntos. Chegou ao fim o relacionamento da atriz Erika Januza com o artista plástico Juan Nakamura. Ele é filho da modelo e atriz Karol Nakamura. Juan apagou as fotos juntos no Instagram, e a assessoria de imprensa da atriz confirmou o término ao portal Quem Acontece, após três anos juntos. A Justiça de São Paulo determinou a penhora dos bens de uma casa do cantor Rick, da dupla Rick e Renner, por conta de uma dívida de cerca de R$ 639 mil. A mansão fica na cidade de Itu, em um terreno de 6 mil metros quadrados e 1.200 metros quadrados de área construída. Os bens do imóvel serão avaliados por um oficial de justiça e poderão ser leiloados. O cantor ainda pode recorrer. A dívida é decorrente de um empréstimo feito por ele em 2017, quando rompeu a parceria com Renner e estava cantando ao lado de Giovanni, da dupla Jean e Giovanni. Giovanni também é alvo do processo. Na ação aberta contra os músicos foram anexadas fotos de uma adega de alto padrão na casa. Na defesa apresentada por Rick, ele não negou ter feito o empréstimo e afirmou que já pagou cerca de R$ 50 mil. O cantor declarou que o imóvel não é de sua propriedade, embora possua o usufruto. A casa pertence ao seu filho, Victor Carvalho. Em 2020, a propriedade foi colocada à venda por cerca de R$ 12 milhões. A briga na justiça entre Tata Berneck e a RedeTV ganhou mais um capítulo. A apresentadora foi processada após uma piada feita no prêmio Multishow em 2020, quando disse que o vestido que usava naquela noite era mais caro que o orçamento da programação inteira da emissora. Na ação, o canal pediu R$ 50 mil de danos morais, além de retratação. Em agosto do ano passado, a juíza do caso entendeu que a brincadeira não era suficiente para ofender ou desrespeitar. A emissora apresentou um novo recurso, em que o dono disse não ter reconhecido humor na fala de Tata, que essa foi a justificativa dada pela defesa da apresentadora. Eles também citam a repercussão negativa da piada, já que foi amplamente noticiada. Tata, em resposta através dos advogados, resgatou quando o UOL noticiou que um programa da madrugada da Band conseguiu ter mais audiência que praticamente toda a programação da RedeTV e questionou se o canal também pretende processar o portal de notícias. Aguardemos então as próximas decisões. As informações são da colunista Fábio Oliveira. E é isso, foram essas as notícias. Se não deixou seu like, aperta o joinha e deixa aí um comentário com sua opinião. A gente se vê!